Olá, pessoal! Professor João Diniz aqui, com mais uma aula de matemática para os alunos do oitavo ano. Essa é a aula de número 4, nossa aula de número 4, ok? Então, vamos lá! Hoje, nessa aula, pessoal, nós iremos abordar dois descritores muito importantes no estudo da matemática, que é os descritores que abordam o conteúdo de perímetro e área de figuras planas, ok? Então, vamos aqui resolver alguns exemplos sobre problemas que envolvem o cálculo do perímetro e também sobre problemas que envolvem o cálculo da área de algumas figuras planas. Antes disso, vamos relembrar um pouco a definição de perímetro e a definição de área. Gente, perímetro, representamos aqui pela letrinha P, né? Perdão! Essa grandeza, pessoal, ela está associada ao quê, né? Como é que a gente pode interpretar aqui o perímetro de uma figura? Veja só! A gente pode dizer que o perímetro é a soma das medidas dos lados, certo? É a soma das medidas dos lados de uma figura plana, tá? Então, essa é a definição mais básica que a gente tem de perímetro, né? Por exemplo, se a gente tiver um polígono aqui, por exemplo... Então, vamos imaginar aqui que esse polígono, né? Ele tem seus comprimentos aqui, ó. 10 centímetros. Aqui é 8 centímetros. Só a título de exemplo mesmo, tá? Aqui, 12 centímetros. E aqui, 15 centímetros. A pergunta é... Calcule... Ah, faltou essa parte aqui. Vamos supor que aqui também seja 8 centímetros. A pergunta é... Calcule o perímetro desta figura, o perímetro P. Então, de acordo com essa definição que a gente tem aqui, né? Para calcular esse perímetro, basta que a gente some as medidas dos lados dessa figura. Somar todas elas, tá? Só que eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Quando nós vamos somar medidas, pessoal, aí eu quero chamar essa atenção aqui, ó. Quando nós vamos somar medidas, nós temos que ter o cuidado de, antes de começar a somar os valores, nós analisarmos as unidades de medida, certo? Por quê, professora? Porque a gente sabe que nós só podemos somar valores de comprimento, né? Que estejam na mesma unidade de medida, tá? Então, por exemplo, se você tiver um comprimento que esteja na unidade centímetro e quer somar com uma unidade, com um valor que esteja na unidade milímetro, né? Você não vai poder fazer essa soma, por exemplo, 10 centímetros mais 30 milímetros. Você não vai poder somar e dizer que é 40, né? Primeiro, você vai ter que transformar as unidades de medida aqui para a unidade de medida mais conveniente ou para a unidade de medida desejada no seu problema. Então, cuidado! Essa operação aqui, ó, ela não pode ser realizada desta forma, tá? Primeiro, precisa ser convertido, né? Onde, por exemplo, 30 milímetros pode ser considerado como 3 centímetros e aí a gente somar com 10 centímetros para dar 13 centímetros. Ou, se você quiser, você pode transformar também o centímetro para milímetro, né? E aí, continuar a sua soma. Mas, tome cuidado nesse sentido aqui, ó, tá? Só podemos trabalhar o perímetro se todos os valores estiverem na mesma unidade de medida, como é o caso aqui deste problema que eu tive o cuidado de apresentar aqui todos os valores em centímetros. Então, agora basta que a gente some, né? 10 mais 8, mais 8, mais 15, mais 12. Então, o perímetro vai ser o resultado desta soma aqui, né? Aqui eu tenho 16, né? 10 mais 16, a gente vai ter 26, né? 26 com 15. Vou fazer a soma aqui embaixo. 26 mais 15. A gente vai ter 6 e 5, 11. Vem 1 aqui, ó. 2 mais 1, 3, mais 1 que subiu, 4, né? E agora, 41 mais 12. Pra terminar e fechar essa soma aqui. 1 mais 3, 1 mais 2, 3. E 4 mais 1, 5. Portanto, a gente pode interpretar, né? Dizer que o perímetro dessa figura vale 53 centímetros. Ok, gente? A gente pode entender o perímetro como sendo o contorno da figura. Somar as medidas dos lados significa contornar a figura, né? Daí a gente pode interpretar, por exemplo, quantos metros de fio, né? Quantos metros de fio a gente tem que ter para contornar essa figura completamente. Tá aqui, ó. 53 centímetros de fio. A gente consegue contornar uma vez essa figura, né? Se eu quiser dar duas voltas nesse contorno, eu teria que ter duas vezes esse valor. Não é só dobrar, né? Se eu quiser dar meia volta nessa figura, reduzir esse valor a metade. E assim sucessivamente, dependendo do problema que a gente tiver para realizar. Então, de modo geral, perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. E a gente vai usar essa definição, né? Esse conceito, para resolver e solucionar os problemas que vierem aí à frente, né? Sobre o perímetro. Depois, a gente vamos agora comentar um pouquinho sobre a área, né? A área de figuras planas. Porque estamos... Desse descritor... O descritor 13, né? O D13, ele trata de área de figuras planas. Porque na geometria nós temos duas áreas, né? A geometria plana, que obviamente trata das figuras planas bidimensionais, né? 2D. Portanto, duas dimensões, comprimento e largura. E temos já geometria espacial ou geometria tridimensional, que trata das figuras 3D e que também podemos calcular a área dessas figuras. Mas aí é um tema, né? Para uma outra... Eles vão se focar aqui nas figuras planas, tá certo? Então, área. Qual é a definição de área mais básica que a gente tem? A gente pode dizer que a área é a medida, não do contorno, mas da superfície. A medida da superfície de uma figura plana. Por exemplo, se eu tiver aqui uma figura desse tipo, um lausango, né? A área, pessoal, é justamente essa região aqui, pintadinha de vermelho. Então, quer dizer, a área é o preenchimento interno da figura. Isso daqui é o que vai fornecer a área dessa figura aqui, tá certo? Porém, aqui nós vamos trabalhar com algumas figuras muito conhecidas, né? Nossas, alguns polígonos aqui regulares, né? Por exemplo, o quadrado, o retângulo, certo? O triângulo, o trapézio. E aí a gente pode ter o trapézio assim ou assim. Esse é o trapézio retângulo, né? Às vezes a gente pode ter o trapézio isósceles. Certo? E diversas outras figuras planas, como, por exemplo, também o círculo. Todas essas figuras aqui de cima, elas são polígonos, né? Porque são formadas por uma linha poligonal fechada. Em resumo, essas figuras aqui, elas são fechadas por retas. Diferente do círculo. O círculo é fechado por uma curva. Então, ela é considerada uma figura plana, mas não é considerada polígono, tá certo? Mas, a gente também pode, de mesma forma, calcular a sua área, a medida da sua superfície aqui, tá bom? Gente, quero chamar a atenção aqui a um detalhe. Todas essas figuras geométricas aqui, né? Pra gente calcular sua área, a gente usa, né? Uma equação de área, ou o que a gente chama mais comumente de fórmula de área, né? E eu vou colocar aqui as fórmulas das principais áreas que nós devemos conhecer. Por exemplo, a área de um quadrado, né? Qual é a equação de área de um quadrado? Então, se a gente considerar aqui o lado do quadrado mede L, apenas pra representar aqui, a área A, né? Representamos a área por A, vai ser igual L elevado a 2. Então, você substitui o valor do lado aqui, resolve a potência, e tá aí calculada a área de um quadrado. Agora, a área de um retângulo, né? Se a gente considerar aqui num retângulo, Se a gente considerar aqui num retângulo, o comprimento é chamado de base e representado por B, e a largura a gente considerar como sendo a altura do retângulo e representar aqui por H, em matemática altura se representa por H, tá? Então, A, normalmente, né? Se representa por H. Vai ser B vezes H. Portanto, a área de um retângulo, né? Essa superfície aqui, é calculada multiplicando a base do retângulo pela altura, então, B vezes H. No caso do triângulo, né? Que é uma outra figura geométrica também muito presente. No triângulo, nós temos esse comprimento horizontal aqui, é a base do triângulo, né? É o lado no qual o triângulo está erguido, tá? E precisamos também da altura do triângulo. Nesse caso, a altura desse triângulo aqui, ó, é justamente esse comprimento aqui, que a gente representa por H. Também pode vir expresso aqui externamente, tá? Mas aí é só questão de desenho, né? Então, aqui nós temos o triângulo. A área do triângulo é dada pela equação. A área do triângulo é calculada pela área do retângulo dividida por 2. Então, a gente tem base vezes altura dividido por 2, tá? E a fórmula da área, deixa eu ver aqui agora, do trapézio. Trapézio, assim, ó. O trapézio tem uma figura, um quadrilátero, né? Que ele tem duas bases. Uma base inferior, chamada base maior, representada por B maiúsculo, e essa base superior aqui, ó, que eu vou representar por B minúsculo. E a distância entre uma base e outra, no caso, esse comprimento aqui, é justamente a altura do trapézio. A fórmula é a seguinte. A base maior somada com a base menor, multiplicado pela altura e dividido este resultado por 2, tá? Então, aí a gente consegue encontrar essa área aqui. A área do círculo. Vou deixar o círculo por último. Vamos falar da área do losango. O losango tem essa estrutura aqui, mais ou menos, né? O losango tem uma característica, que o losango, ele apresenta duas diagonais. Essa diagonal aqui, que a gente chama de diagonal maior, devido ao seu comprimento ser maior, do que desta diagonal aqui, tá? Isso aqui é diagonal menor. É diagonal maior, D maiúsculo, diagonal menor, D minúsculo. A fórmula da área vai ser o produto das diagonais, só um minuto, o produto das duas diagonais, ou seja, diagonal maior, multiplicado pela diagonal menor, e dividir isso por 2. Então, aí você encontra o valor da área deste losango. A área do círculo. A área do círculo, para você calcular a área do círculo, você vai precisar do valor, do raio do círculo, né? E o raio, a gente sabe que é a distância entre o centro do círculo e a extremidade, a circunferência, né? Então, isso aqui é o raio do círculo. E a fórmula da área do círculo é o número π multiplicado pelo raio ao quadrado. ou πr ao quadrado é a fórmula da área do círculo. Esse π, normalmente, a gente considera ele como sendo 3,14. Tá certo? Então, aí você precisa, conhecendo o valor do raio, basta substituir nessa equação, tirar a potência e multiplicar por 3,14, que você encontra esta medida da área do círculo em questão. Beleza? Então, uma revisão geral, né? Com essas equações de área aqui, que você, certamente, já trabalhou, né? Ok? Então, vamos lá começar aqui com alguns exercícios. Primeiro, sobre perímetro e, no final, sobre cálculo de área. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar a questão, ler e interpretar e tentar encaixar o conteúdo aqui para poder resolver a nossa questão. Disseu vai cercar um pasto de arame como representado na figura abaixo. Então, ele vai cercar, já dá a ideia de perímetro, né? Porque o perímetro é justamente a ideia de contornar, né? Ou seja, cercar, contornar, já nos dá uma ideia aí de essa questão, ela trata do perímetro, né? da figura. A cerca terá quatro cordas de arames paralelas, ou seja, nesse sentido assim, né? Inclusive, a divisória do pasto, essa divisória aqui no meio. Sabendo que a divisória contém uma porteira de um metro de comprimento, a quantidade de metros de corda de arame, ou seja, quantos metros de arame, né? Serão necessários para cercar todo esse pasto, inclusive a divisória, dando quatro voltas, né? Terão quatro cordas. Então, serão quatro vezes o valor do perímetro. Certo, gente? Primeiro passo é você entender o seguinte, a corda não vai passar pela porteira. Então, você vai ter que descontar este valor no final. Então, observe, se esse comprimento aqui todinho ele vale cinco metros, por onde passa a corda, a gente só vai considerar quatro metros, né? Quatro metros, porque um metro é um metro de porteira, não é verdade? Então, a gente vai desconsiderar um metro ali naquele interior ali e a gente já vai chamar atenção para isso. A gente vai ter quatro metros ali no interior. Certo? Então, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, calcula o perímetro uma vez e no final a gente multiplica por quatro, levando em consideração as quatro cordas que serão usadas neste cercamento dessa região aí, né? O contorno dessa região. Então, aqui eu tenho 14 metros que a figura mostra, né? Então, vou ter o perímetro vai ser 14 mais 19 aqui, ó. O BC vale 19 mais CA aqui já vale 17, né? E eu tenho também a participação destes quatro metros da divisória aqui no meio. Certo? Então, o perímetro aqui vai ser o quê? É 14 mais 19 mais 17 mais 4. 14 mais 4 já dá 28, né? 28 mais 19 Certo? Aqui eu já vou ter 9, 9, 18 então aqui a gente vai descontar 1 vai dar 17 sobe aqui, ó. 2 mais 1 3 mais 1 que subiu 4 a gente vai ter 47 e 47 agora mais 17 pra finalizar aqui 7, 7, 14 sobe 1 4 mais 1 5 mais 1 que subiu 6 4 mais 1 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 você observa que essa alternativa não tem aqui justamente porque a gente precisa utilizar 4 4 cordas né? Então a gente vai multiplicar o comprimento total por 4 cordas aqui e a gente consegue encontrar, né? 64 vezes 4 64 multiplicado por 4 4 vezes 4 16 vem 1 6 vezes 4 24 mais 1 25 certo? 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 Obrigado. 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 14 mais 4, né? Dá 18 mais 19. 18 mais 19. Agora sim. Só corrigir aqui rapidão. Só corrigindo aqui o nosso cálculo. Aqui eu vou ter 17, sobe aqui, né? Aqui vai dar 37, né? E agora a gente vai pegar esse 37 e somar com 17. Foi o valor que sobrou ali. 77, 14 vem 1. Aqui vai dar o quê? 3. 4 mais um 5, né? Então 54. E não 64, como tinha colocado aqui. Então o perímetro vai dar o quê? 54. Como são 4 voltas, né? Como são 4 voltas aqui, ó. Só um minutinho. 54 vezes 4, né? Conta rápida aqui, ó. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Então 216 metros. Tá certo? Então aqui nós temos a alternativa C. Serão necessários 216 metros de corda para fazer este trabalho aqui. Cercar todo o terreno e também, né? Realizar aqui a separação entre essas duas regiões do pasto. Certo, gente? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, ó. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Então a gente já observa que esse portão aqui, né? Esses 2 metros aqui, ele terá que ser descontado do perímetro, né? Uma vez que a tela não vai poder passar por este portão. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Então vamos lá calcular novamente o perímetro deste terreno, né? Eu vou ter 40 neste lado, ó. Neste retângulo. Obviamente 40 também no outro, né? 40 eu já posso escrever 40 mais 40. Vou simplesmente botar 80 aqui, não tem problema. Tá? E aqui, ó. Tenho 25 metros aqui, né? Mais 25. Mais. Veja, aqui tem portão, mas do outro lado não tem. Então aqui o comprimento, ó. A tela vai passar no comprimento completo aqui, né? Vale quanto, professor? Então vale o quê? 25 mais 2 do outro lado, né? Aqui não. Do outro lado aqui, ó. Vale 25, né? Mais 2. Então aqui vale 27. Tá certo? Agora aqui a gente não pode considerar o 27 por conta do portão. Aqui a gente só considera 25. Mas lá a gente considera 25 nesse pedacinho. E 2 nesse outro pedacinho, então 27 ao todo, né? Então o que a gente pode fazer, ó. 40 mais 40, 80. 80 mais 25 dá o quê? 105, né? E 105 mais 27. E agora, ó. 105 mais 27, né? Aqui eu vou ter o quê? 12, né? 12, vem 1, 3. Então 132 metros, né? De tela serão necessários para cercar este terreno aqui, desconsiderando, né? Esta porteira aqui. Alternativa B. 132 metros. Beleza? Então mais um exemplo aqui para a gente. Este exemplo é diferente. Ele trata da circunferência do círculo, né? Jorge queria fazer uma cerca em volta do jardim de sua chácara. Ele levou o desenho do jardim com as medidas. Numa loja. Então aqui, ó. O desenho do jardim é um jardim circular, né? Aqui ele apresenta o raio desse jardim. Ou seja, a distância entre o centro e a extremidade. Este aqui é o nosso raio, certo? Quantos metros de cerca ele vai usar no mínimo, no mínimo, para cercar seu jardim? Quantos metros no mínimo? Ou seja, para fazer este contorno aqui da circunferência. O contorno não é a área, gente, tá? A área a gente tem aquela fórmula de área que eu mostrei. Mas para calcular este contorno aqui, né? Desta figura que não é um polígono, a gente também utiliza, pessoal, uma formulazinha. Que não é πr². πr² é da área. O perímetro do círculo é calculado da seguinte forma. 2 multiplicado por π multiplicado por r. Ou simplesmente de forma reduzida, 2πr. Então o perímetro vai ser... Ele diz aqui, ó. Use π igual a 3,14. Então 2 vezes 3,14 vezes o raio, que vale 4. Então o perímetro vai ser... Anota esta fórmula aí, tá? Esta fórmula é importante. 2 vezes 3,14 já vai dar 6,28. Esta multiplicação aqui, ó. E agora eu multiplico isto por 4. 6,28 multiplicado por 4. 4 vezes 8 vai dar o quê? 32, né? Sobe 3. 4 vezes 2,8. 8 mais 3,11. Sobe 1 aqui. 6 vezes 4,24. Mais 1,25. Com duas casas após a vírgula. Portanto, o resultado também duas casas após a vírgula. 25,12 metros de... De cerca aqui, né? Que ele vai precisar. Não sei se vai ser arame ou qualquer outro material. A questão não traz essa informação, certo? Mas vamos considerar que seja de tela. Ele vai precisar de 25,12 metros de tela, no mínimo. Para cercar completamente esse jardim aí. Então, a alternativa correta aqui. Alternativa letra, ou melhor, letra C. Alternativa C de casa. Certo? 25,12 no mínimo, tá? Ele pode precisar até de mais, devido ao fato de ter algum erro na medida aqui, né? Na colocação dessa tela, mas desconsiderando todas essas variáveis, alternativa correta, letra C. Lembre-se, para calcular o perímetro de uma figura específica como essa, né? Perímetro do círculo ou da circunferência. O perímetro, o comprimento do círculo é 2 vezes π vezes r. Mais um exemplo aqui. Então, veja só. A linha tracejada é o eixo de simetria da figura sombreada. Então, essa reta aqui, pessoal, esse tracejamento aqui, né? O que é que ele diz para a gente? Que essa parte esquerda da figura, ela é idêntica a essa parte direita da figura aqui. Então, pessoal, aqui é entender, né? Que essa linha tracejada aqui, esse eixo de simetria, o que ele quer dizer para a gente, na verdade, é que essa parte esquerda da figura aqui, ela é idêntica, né? Essa parte direita, porém, oposta, tá? Então, aí a gente vamos, nós vamos ver o que podemos interpretar dessa figura aqui, tá? O perímetro da figura é, ou seja, a gente quer calcular o contorno dessa figura, ou seja, esse tracejamento aqui, ó, é em preto, né? O contorno dessa figura aqui. Então, vamos lá. O perímetro P dessa figura vai ser... O que é que eu consigo indicar aqui? Veja, se aqui é 15 centímetros, né? Obviamente, aqui esse outro pedacinho vai ser 15, ó, porque esse eixo de simetria aqui, ele divide a figura, se você observar, na metade, né? Para que as partes opostas sejam iguais quando a gente sobrepor uma figura a outra, né? Se a gente sobrepor, né, essa parte aqui, ó, em cima dessa, a gente vai ver que esse pedaço também vale 15. Então, eu tenho 30 aqui na base, já tenho 30 na base, mas... Veja só, esse pedaço aqui vale 11, ó, a figura já mostra, né? Então, obviamente, esse outro pedacinho aqui também vale 11 e 11. Então, eu já posso somar mais 22, né? 11 mais 11, certo? A gente pode observar na figura aqui, esse pedacinho aqui, ó, esse comprimento vale 7. Então, aqui, obviamente, também vai valer 7, na verdade, né? Porque as figuras, ela é simetricamente dividida. Então, aqui eu vou ter 7 centímetros também, eu já posso somar aqui mais 14, 7 mais 7. Certo, gente? Agora, falta a gente entender quanto vale esse pedacinho aqui. Aí, a gente encontra o outro, tá certo? Como é que a gente faz isso? Observe que esse comprimento total aqui, ó, Ou seja, daqui até embaixo, até a base, o comprimento total aqui, ele vale 17. E observe que até aqui, né, já vale 11. Até aqui já vale 11. O restante para 17 é justamente esse pedacinho aqui, né? Até aqui já vale 11. O restante para 17 é justamente esse pedacinho aqui, né? Que falta o quê? 6, né, pessoal? 6 aqui, ó. 6 aqui, então eu posso somar mais 12, né? Mais. E agora a gente vai ter que entender quanto vale esse pedacinho aqui, ó. De cima, da parte de cima. Então, você observe. Aqui, o comprimento todo, né? Até a linha do transejamento aqui, até o índice de simetria, vale 15. E até aqui já vale 7, né? Então, para chegar em 15, né? Falta o quê? 8, né, pessoal? 8. Então, aqui vai valer o quê? 8. Obviamente, a outra parte também vale 8. Então, eu posso somar 16. É isso? Então, vamos agora fazer essa soma geral aqui. 30 mais 22, a gente vai ter 52. 52 mais 14, a gente vai ter 66. 66 mais 12, 78. E 78 mais 16, aqui, ó. 8 mais 6 dá o quê? 14, né? 14 sobe 1. 7 mais 1, 8 mais 1, 9, né, pessoal? Eu tenho aqui 94 na unidade, hein? Centímetro. Esse vai ser o perímetro desta figura, o contorno desta figura. Tá certo? Então, isso daqui, essa técnica, é muito utilizada para calcular perímetro de figuras que não apresentam todos os valores explícitos como esse daí. A gente teve que deduzir os outros valores a partir da análise da própria imagem aí. Tá certo? Então, lembre-se, o eixo de simetria aqui, ó, ele divide a figura na metade em lados opostos. Esses lados opostos, quando a gente rebater um sobre o outro, aí a gente consegue interpretar, né, que esses valores opostos, eles têm mesmo comprimento. Mais um exemplo aqui. Calcular a área da região limitada por duas circunferências concêntricas, né? Duas circunferências concêntricas. Concêntrica significa... Significa dizer que essas... Temos duas circunferências aqui que compartilham o mesmo centro, tá no mesmo eixo, digamos assim. Uma tem raio 10 centímetros e outra tem raio 6 centímetros. Essa circunferência maior aqui, ó, o raio dela é 10 centímetros, tá? E essa circunferência menor, o raio dela vale 6 centímetros, ok? Então, o que é que a gente deseja calcular aqui? A gente deseja calcular essa área entre as circunferências, ou seja, essa área aqui que está marcada de verde, certo? Essa área aqui é o que a gente vai buscar, calcular é a área entre as circunferências. Também chamado, né, de área da coroa circular, tá certo? Também pode ser interpretado a área da coroa circular. Mas eu não vou trabalhar aqui ela... Existe uma fórmula, né? A fórmula da área da coroa circular, mas aqui vamos trabalhar simplesmente com a forma da área de uma circunferência, tá certo? Como é que eu consigo encontrar apenas essa parte verde aqui? Basta eu pegar a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. A gente consegue encontrar esse pedacinho aqui. Se da área total eu retirar essa circunferência menor, o que sobra é justamente essa região aqui, que é a região da coroa circular. É isso aqui que a gente deseja calcular, tá? Então, é a área total, a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, tá ok? Então, vamos agora fazer conta, né? A área de uma circunferência, a gente viu que a área é dada pela seguinte equação, pi vezes r ao quadrado, né? E para a área menor também a mesma coisa, pi vezes r ao quadrado. Para a área menor também vai ser a mesma coisinha, pi vezes r ao quadrado, tá certo? Observe que todas as respostas, elas estão em função de pi, ou seja, a gente não vai precisar utilizar o pi na conta, né? Não vai precisar utilizar o pi na conta, a gente vai precisar simplesmente repetir ele no final. Então, eu só vou substituir mesmo aqui o raio, né? Qual é o raio da maior? É 10, então eu vou ter 10 ao quadrado. Aqui eu vou ter pi, o raio da menor é 6 ao quadrado, né? Resolvendo primeiro essas potências aqui, ó, eu vou ter 10 ao quadrado é 100, né? Então, eu tenho 100 pi aqui na área da circunferência maior, é 100 pi. E a área da circunferência menor, 6 vezes 6 ao quadrado é 36, vezes 6, 36. Então, eu vou ter aqui 36 pi. Fazendo essa subtração, né? 100 pi menos 36 pi, a gente encontra 64 pi centímetros quadrados de área, né? Observe que a resposta, ela fica em função de pi. Não preciso utilizar o valor de pi aqui, alternativa correta, alternativa letra A, tá certo? Então, 100 menos 36, 64. Ok, gente? Aqui já é uma questão, né? A gente já entrou agora nas questões sobre a área, ok? Questões sobre a área. Tanto essa anterior, como as demais aqui. Então, vamos lá. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho abaixo e no centro dele construiu uma casa de base também retangular, medindo 6 metros de largura por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Então, tem esse terreno grandão aqui, né, pessoal? De 20 por 10, né? Dentro desse terreno, ele construiu uma casa e do restante do terreno que sobrou, ele cobriu com grama, né? Plantou grama. A questão pergunta é o seguinte. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Ou seja, a questão quer saber quanto vale a área dessa parte cinza da figura? Só essa parte do gramado aqui, né? Da mesma forma que a gente trabalhou com a área das circunferências anteriores, a gente pode trabalhar aqui também, só que utilizando, claro, a fórmula de retângulos. Observe que tanto o terreno geral como o terreno da casa são retangulares, né? A gente tem que lembrar da fórmula da área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. É verdade? Então, é essa fórmula aqui que a gente vai trabalhar ela aqui. Professor, como é que eu posso encontrar? Somente essa área cinza aqui de maneira bem simples. Área total menos a área da casa. Da área total, se eu tiro a área da casa, o que sobra é essa parte cinza aí. Tá bom? Então, como é que eu calculo essa área total, já que é um retângulo? Base vezes altura. Como é que eu calculo a área da casa, já que é um retângulo? Base vezes altura. Tá certo? Vamos aqui trabalhar na área total. Área total, comprimento total do terreno, 20 metros, vezes a altura total do terreno, que é 10 metros. Vamos agora aqui para a área da casa. Comprimento, base, a base da casa aqui, 16. Comprimento da casa, 16. e a altura aqui, essa largura aqui, é 6. Tá? Ok? Então, fazendo essas multiplicações, 20 vezes 10 é 2 vezes 1, é 2. Bota dois zeros, 200, menos. 16 vezes 6. A gente vai fazer essa continha aqui, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9, 96. e 6. Fazendo agora a subtração, 200 menos 96, 6 para chegar em 10, pessoal, 4, subiu aqui, desceu aqui, somando, agora virou 10. 10 para chegar em 10, 0, subiu aqui, desceu aqui, somando, 2 menos 1 que desceu, a gente vai ter 1. 104 metros quadrados é justamente a diferença entre a área total e a área da casa. E essa diferença é justamente a parte do gramado aqui, 104. Tá certo? Então, fica ligado nessas questões que trata de pedaços de uma área. Você normalmente vai trabalhar ela da seguinte forma, é o todo menos a parte, o que resta certamente vai ser sua resposta. Tá? Professor, posso calcular essa área de outra forma, utilizando outra técnica? Pode, que seria a técnica da decomposição dessa figura cinza aqui. Você ia repartir essa figura aqui, repartia, calculava as áreas individuais, depois somaria tudo, né? Seria mais trabalhoso, mas também chegaria lá. Tá certo? Mas essa técnica aqui, área total menos a área que você não deseja, sobra a área desejada. No caso, a área do gramado ali. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, o piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas duas jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura, e o piso restante será revestido em cerâmica. Então, essa parte cinza aqui, será justamente a área dedicada às jardineiras. E essa área branca será a área onde haverá a colocação de cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Então, ele quer simplesmente a medida da superfície branca. Aqui. Professor, como é que eu posso fazer isso? Bem, da mesma forma, você pode calcular a área total da figura e retirar a área das jardineiras. O que sobra, professor? O que sobra é justamente esse trapézio interno aqui. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, qual é a área total dessa figura? Chama de AT, área total. Eu vejo que isso é um retângulo, né? Eu vejo que isso é um retângulo, ó. Um, um aqui, mais dois, vai dar três, né? Mais um, quatro. Então, a base desse retângulo maior vale quatro, né? Então, base vezes altura. A base vale quatro e a altura vale três, Três metros de largura ou altura, assim como você queira chamar. Três vezes quatro, a gente vai ter doze, né? Doze metros quadrados. Isso é a área total. Veja, tem a alternativa D aqui, você não vai marcar ela, porque você não quer a área total, você quer simplesmente a área branca. Então, desses doze metros quadrados, eu vou ter que tirar, ou seja, subtrair, né? Retirar em matemática, subtrair, diminuir. Duas vezes a área de um triângulo, né? Tenho que retirar isso aqui duas vezes. Mas para retirar um valor de outro, eu preciso conhecer também esse valor aqui, ó. Eu preciso conhecer essa área, né? Para poder fazer a subtração dali. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Então, a área de um triângulo, a gente pode calcular da seguinte forma. Base vezes a altura dividido por dois. Eu observe que a base desse triângulo, ela está aqui em cima, um metro, né? A altura é justamente a largura do meu, a largura do meu retângulo total. Essa altura aqui, 3 metros, essa altura aqui. Tá? 3 metros aqui. A distância aqui é justamente a altura do meu triângulo. Tá? Dividido por dois. Um vezes três é três. Dividido por dois, quando eu divido três para dois, vai dar um e meio, né? Um e meio para cada um. Um e meio, 1,5 metro quadrado. Mas eu tenho duas figuras dessa. Tem essa e tem essa aqui que é igual. Portanto, eu tenho que tirar um e meio duas vezes. Então, multiplico por dois, eu volto a ter três, né? Então, resumo da história. 12 metros quadrados é a área total. Dessa área total, eu vou retirar três metros quadrados, referente às jardineiras, né? O que sobra é justamente a área em branco. 12 menos 3, a gente tem 9 metros quadrados de cerâmica. Você vê aqui na alternativa C e assinala a alternativa C. Mais uma questãozinha aqui, pessoal. Uma praça de formato retangular receberá de um empresário um novo gramado que cobrirá toda a sua superfície. Sabendo que, então, cobrir a superfície, pessoal, a gente já entende essas informações da questão área, superfície, sabendo que as dimensões em metros dessa praça são 2x à quarta. Então, está aqui a base dessa praça aqui, essa base 2x elevada à quarta e essa altura aqui, 3x mais 5. A área que será recoberta mede em metros quadrados. Então, veja que a gente vai ter que trabalhar aqui com álgebra. O que é álgebra? É o cálculo que envolve expressões algébricas. Expressões algébricas são situações em que você tem letras e números onde essas letras representam números desconhecidos. Mas, o que é que você deseja fazer aqui? Você tem que entender o que é que eu desejo procurar? A área. Que figura é essa? É um retângulo. Então, a área vai ser a base dele multiplicada por sua altura. E agora, você vai substituir o que for possível. A base é 2x à quarta. Então, a base é 2x à quarta. Multiplicado pela altura que vai ser o que? A altura é 3x mais 5. Tá certo? Veja, a altura é esse binômio aqui, né? Então, você vai ter que usar o parênteses, porque esse 2x à quarta vai multiplicar tanto o 3x quanto o 5. Todos eles. Todo ele. Então, vamos lá. Multiplicação de 2x à quarta por 3x. Primeiro passo. Quanto é 2 vezes 3? Coeficiente vezes coeficiente. 2 vezes 3 dá 6. Pronto. Quanto é agora x à quarta vezes x à primeira? Então, gente, é uma multiplicação de potência de mesma base. x à quarta vezes x à primeira, a gente repete a base e somos expoentes. 4 mais 1, 5. Então, dá x à quinta. Tá? x à quinta. Então, já elimina aqui, ó, letra A, né? E agora, a gente vai pegar esse 2x à quarta vai multiplicar o 5. Tá? Então, o 2, que é o coeficiente, vai multiplicar o 5, que é o coeficiente, porque parte literal esse 5 não dá. 5 não tem letra, só tem número. Então, o 2 multiplicando o 5 vai dar o quê? 2 vezes 5 vai dar 10 positivo. Então, mais 10. Professor, e esse x à quarta aqui? Ele vai ser acompanhado no final. Repete a parte literal aqui. Tá certo? Então, 6x à quinta mais 10x à quarta, a gente tem a alternativa à letra T. Certo? Então, veja que a gente não encontrou um valor numérico, né? A gente encontrou uma expressão algébrica que define a área dessa figura em função de x. Se você conhecesse, por exemplo, o valor de x, x vale 2. Substituiria aqui e encontraria um valor numérico mesmo, né? Para a área dessa figura. Mas a questão quer cobrar de você aqui se você tem a capacidade de realizar cálculo algébrico. Certo? Ou seja, multiplicação de monômios, tá? Mais um exemplo. A área do quadrilátero, a figura abaixo, né? É. Gente, primeiro passo. Que figura é essa? Né? Isso daqui é uma figura muito conhecida da gente, né? Isso aqui é um trapézio, né? É um quadrilátero e a gente conhece ele como sendo um trapézio. É isso? Fórmula da área de um trapézio. Lá no início a gente viu base maior mais base menor multiplica pela altura e divide por 2. Não é isso? Então vamos lá. Substituindo valores. Base maior aqui, ó, Mais base menor, 4. multiplica pela altura que vale 3, depois divide por 2. Então o que é que a gente encontra aqui? Somando, né? Resolve primeiro esse parênteses. 8 mais 4, 12. 12 multiplicado por 3 que é a altura dividido por 2. Vou usar uma técnica aqui de simplificação pra ver se você lembra. 12 divide logo por 2 dá 6. E 6 é que eu vou multiplicar por 3, né? que vai dar 18 centímetros quadrados. Alternativa C. Nada mais, nada menos do que a aplicação da fórmula. Tá bom, gente? E aqui pra finalizar. Uma empresa que fabrica peças de aço foi contratada para produzir um logotipo cujo formato é o de uma justaposição de um triângulo e de um semicírculo. Ou seja, tem um triângulo e um semicírculo combinado nessa figura aqui. Nesse logotipo, a medida do diâmetro do semicírculo, diâmetro, é igual à medida da base do triângulo. A figura abaixo apresenta o desenho desse logotipo com algumas medidas. Diâmetro, aqui eu tenho o semicírculo, pessoal, significa metade de uma circunferência completa. Metade, tá? Então, tudo que a gente fizer pra circunferência, pra o semicírculo, a gente vai fazer a metade. Ou seja, dividir por 2. O diâmetro é justamente, deixa eu desenhar aqui pra vocês onde é que se encontra o diâmetro aqui, né? De um semicírculo como esse, o diâmetro é essa distância todinha aqui, ó. Certo? E a questão diz aqui que vale o quê? 10, né? Vale 10 centímetros esse diâmetro. Portanto, a base do triângulo também vale 10. Tá certo? Professor, como é que eu calculo essa área da figura? Se é uma composição, você vai ter que entender aqui dentro dessa figura o que é que eu tenho? Eu tenho um triângulo certo? Mais um semicírculo. Certo? Então, eu preciso saber a área do triângulo certo? Pra poder somar com a área do semicírculo, aí eu acho a área da minha figura completa. certo? Então, vamos lá. Como é que eu encontro a área de um triângulo? Através de sua forma. Base vezes altura dividido por 2, tá? E a área de um semicírculo? A área de um semicírculo, pessoal, como eu falei, a área do círculo completo é π vezes r². Agora, de um semicírculo é metade. Então, πr² dividido por 2 vai me dar a área desse semicírculo. π vezes r² dividido por 2. Tá certo? Então, vamos lá substituir valores agora. Para o triângulo, qual é a base? A base é 10. E a altura é 10 também aqui. 10 por 10. A altura do triângulo é essa distância aqui. Então, 10 de base e 10 de altura. Então, eu vou ter 10 vezes 10 sobre 2 mais. Agora, vamos somar com a área do semicírculo. O valor de π, pessoal, a gente já 3,14, né? E o raio? O raio r? R é raio. Se você colocar o 10 aqui, jogador r, você vai errar. Porque o raio é metade do diâmetro. A questão lhe traz o diâmetro que é 10. se você quer o raio. Se eu só quer 5, tá? Então, 5 elevado ao quadrado. Certo? Cuidado nesse detalhe aí. Tá ok? Então, aqui eu vou ter 10 dividido para 2 é 5, pessoal, e 5 vezes 10 vai me dar 50, né? Ou simplesmente 100 dividido por 2 vai dar 50. Mas, primeiro eu tenho que resolver essa potência aqui para depois multiplicar por 3,14 e dividir. Gente, 5 ao quadrado é aquela potência bem tranquila, né? 25. 25 eu vou multiplicar por 3,14 agora. Então, 3,14 multiplicado por 25. Multiplica normal e passa a vírgula no final. 5 vezes 4 é 20 vai 2. 5 vezes 1 é 5 mais 2 é 7. 5 vezes 3 é 15. Agora, vamos para o 2, né? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Somando essas parcelas aqui, pessoal, a gente vai encontrar 0, né? 0. 8 e 7 vai dar o quê? 15, né? Aí vai subir 1 aqui. 5 mais 2 é 7. Mais 1 que subiu é 8. E 1 mais 6 é 7. 2 casinhas após a vírgula. 2 casinhas após a vírgula. Então, isso aqui vai dar 78,5, tá? Ficou imprensadinho aqui, mas a conta é multiplica normal, passa 2 casas após a vírgula no final. 78,5 ou 78,50, tá? Esse 78,5 78,5 eu ainda vou ter que dividir ele por 2. Não é verdade? porque eu tô falando da metade de um círculo completo. Então, dividindo isso aí por 2, pessoal, 78,5 dividido por 2. Pra essa vírgula sair daqui, a gente acrescenta um zero do outro lado e vira 785 dividido para 20. Certo? Então, o cálculo é grande, mas bem tranquilo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Se a gente pegar o 78, dá 3, né? 3 vezes 20 dá 60. 60 para 78, 18. Agora, desce o 5. 185, não é isso? 185. 5 vezes 20 já vai dar o quê? 100, né? 5 vezes 20 vai dar 100. 6 vezes 20 é 120. 7 vezes 20 é 140, né? 8 vezes 20 é 160 e 9 vezes 20 é 140. 180, né? Então, 9, ó. 9 vezes 20 é 180. 180 para 185 resta 5. 5 não dá, acrescenta um zero e uma vírgula. Certo? Então, agora vai dar o quê? 50 dividido para 20, né? Aqui, deixa eu puxar essa continha para cá. Aqui vai dar 2, né? 2 vezes 20 é 40 para 50 10. 10 não dá, acrescenta um zero, né? Então, agora vai dar 5. Resumindo, 39,25 esse resultado aqui ficou apertado porque a questão é grande, né? 39,25 vai dar essa divisão aqui. Aí, 39,25 eu somo com 50, né? 39. Então, 50 mais 39,25 vai dar o quê? 89,25. 89, só soma aqui, ó. 89,25 tá aqui a alternativa B. Beleza? Questão grande. Refaz aí em casa. Tenta novamente ver se bate nesse resultado aí. Ok, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje sobre perímetros e áreas, tá? Pratiquem, tá certo? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula,